F.L.P.D.S. Yeah Master Flexi na de Complex Ali o Ribery Yeah Mestre Ivolas Ivanildo Amor Clorida Minjor que namora depois vou trair Traição, espaço vazio Pra solidão Amo em cana, ama mas Amo em cana, confia mas Pobre anda xa Tudo farinha de mesmo saco Iabri conta Com a pandiposita nha corso Dipus que controlam Icure comidi nunca mais Iabri conta Com a pandiposita nha corso Dipus que controlam Icure comidi nunca mais Dipus que panha canal Se liga pa sinamba E kata atendi Kadisa mensajengi falang Digi dipoche Tua kupada Dipus ki panha cana Amor busonari na cansa Diz yo miste o jeu Diz yo miste o jeu Nundeu Binde Amor busonari na cansa Diz yo miste o jeu Nundeu Binde Diz yo miste o jeu 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 Doce h dez no Amor, vou saudar e na cansa Diz yo misti hoje eu nundeu pinde Amor, vou saudar e na cansa Diz yo misti hoje eu nundeu pinde Pufika nha corso mkudur, mpupasa kudur Kuitari na sintidur, dur di amor Pinde Pufika nha corso mkudur, mpupasa kudur Kuitari na sintidur Yeah, my girl Yeah, damn Yeah, pijonis Midex pro